Pai, abençoa meu dia, dia 6 de outubro, a presença abençoada de Deus. A presença de Deus é uma fonte constante de bênçãos e proteção para todos os católicos que, com fé e devoção, pedem para que Ele passe na frente e remova todo o mal de suas vidas e de suas famílias. A confiança na intervenção divina é um pilar fundamental da fé católica, proporcionando conforto e esperança em momentos de dificuldade. Deus, em sua infinita bondade, guia seus filhos e filhas pelo caminho da luz e da retidão, afastando todos os males que possam surgir. O poder de Deus na vida dos fiéis. Proteção divina. Deus é um escudo poderoso contra todas as adversidades. Ao pedir que Ele passe na frente, os fiéis confiam que serão protegidos dos perigos visíveis e invisíveis, recebendo a segurança necessária para enfrentar os desafios diários. A presença de Deus ilumina o caminho dos católicos, guiando-os em decisões importantes e ajudando-os a seguir a vontade divina. Essa orientação é essencial para viver uma vida de acordo com os ensinamentos de Cristo. Força e coragem. Nos momentos de fraqueza e medo, a intervenção de Deus proporciona força e coragem. Os fiéis encontram em Deus a energia necessária para superar obstáculos e continuar firmes na fé. Paz e serenidade. A confiança em Deus traz uma paz interior que transcende as circunstâncias externas. Mesmo em meio a tempestades, os católicos sentem a serenidade que vem da certeza de que Deus está no controle. Libertação do mal. Pedir a Deus que passe na frente é um ato de fé que busca a libertação de todas as formas de mal. Seja físico, emocional ou espiritual, o poder de Deus é capaz de remover qualquer influência negativa, trazendo cura e restauração. Que a presença de Deus continue a abençoar e proteger todos os que nele confiam, guiando-os sempre pelo caminho da luz e da retidão. Amém.